AAAAAA-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Meu filho, bate nele, bate nele, os filhos se expandindo Papai, eles me pegaram, eles me pegaram Corre, não, me devolve, meu filho, meu filho não, vagabundo Ai, socorro Te chamo, eu não matei, te chamo Ai, galera, a gente não matei, eu não matei Finge um outro, finge um outro Finge um outro, finge um outro Finge um outro, finge um outro Fica um outro, não vai dar nada, papai Chihook, você não tem mais uma arma, mais uma coisa Toma Ai, eles estão acabando, papai Volta aqui, batendo, volta aqui, se expandindo Ah, papai, eu vou ficar bravo Filho, vem, filho, vem cá, filho Vem, filho, eu já estou ficando, eu já estou ficando Vai, papai Peraí, olha como eu consegui aqui, papai Vai aqui, papai Olha só uma Toma, filho Peraí, peraí, peraí O vazão vai explodir Deixa eles pegam do McQueen, papai Deixa eles pegam do McQueen Yeah, mais uma vitória do Homem-Aranha Mas conseguimos Ih, papai McQueen não gostou, foi nada disso, papai Acho que ele vai prender a gente numa jaula O McQueen, ele ficou... É porque ele explodiu, ele deve estar muito chateado com a gente Meu Deus Oh, não Shirok Pelo menos ele não pegou É... Ah, foi a Shirok e essa nojenta Eu peguei Só porque ela é verde, filho, isso é preconceito Não, papai, eu não falei nada de cor É porque verde é a cor das coisas nojentas Vamos agora... Bebeu, papai Olha só, vamos ter que investigar Isso tá muito intrigante Do nada, esses carros apareceu Tô com medo Eu acho que tem um que é verdadeiro, papai Vamos ouvir porque ele deve falar alguma coisa que é o plano secreto do McQueen Plano secreto? Vamos ver se ele vai falar, papai Vê... O senhor é o planta do ponto X E eu vou comandar o ex-exéu de McQueen Para comer o pão da canaca Ninguém assim... Ninguém vai comer o meu bolo de morango Mas ninguém... Ninguém fala mal do meu pai Toma, seu McQueen Calma, o que você fez? Ihhh Vai sobrar apenas o verdadeiro Olha o verdadeiro ali Shhh, shhh, shhh Shhh Cadê o papai? Ele tá pegando fogo O verdadeiro papai É esse que falou mal de você e que ameaçou Será? Foi, ele não explode, cara Olha o mal, velho Olha lá, viu? Ah, não explode E agora, filho? Qual é a nossa estratégia? Você tá parecendo um bizouro que fica de costa e não levanta, né? Seu nojento, batei do mal! Seu trouxa É pra você provar o sabor Toma! Toma! Minha vitória, seu trouxa Aqui, ó Isso, deixa descapotar Ih, ele não descapota nem que apega, papai Toma, otário É porque ele é invencible, filho A gente vai ter que pegar ele Atacar em algum lugar e levar ele com helicóptero lá pra praia Pra jogar ele pros cubarões Toma que ele não prenda a gente Ah, como é que ele não vai prender? Ele não vai prender, eu acho Vamos pegar um helicóptero, papai Aonde que nós vamos conseguir? Eu vou atrás da igreja O padre deve ter Atrás da igreja Vamos pedir pro padre, então Vamos! Vamos! Ali! Ali! O papa! O papa! O papa! O papa não é o hipope! Papai! Ih, brazou Legal! Valeu! Vamos pegar o helicóptero, filho Valeu! O padre Francisco! Sobe, She-Hulk Vamos! Yeah! Vamos agora! Solta o som! Vem! 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 Chegamos, tropa! Papai, leva ele pro marco! Não sei o papai! Eu dei! Ah, papai, já entendeu ele na areia! Cadê ele? E ele na areia? Ué, como é que ele vai respirar agora? Não, caramba! Leva! Olha só! Como que se respira enterrado? Mas se eu não respira... Isso é um tanto muito intrigante! Olha, mais intrigante ainda! Nossa, meu cérebro tá bugando! Calma, calma, calma! Eu não faço nada ideia do que fazer! A gente... O que é isso? Ele manda ele agritando! Peraí! Tem tubarão, tem tubarão atacando o cinto! Tem tubarão, tem tubarão! Tem tubarão atacando os banhistas! Cadê, cadê, cadê? Olha os banhistas lá! Tem que sair com eles, papai! Toma, ela venenosa! Você deve ter feito alguma quantidade com aquelas moças! Agora elas estão sendo pegadas pelo... Aqui, pode eu voltar o tubarão! Elas vão ser sugadas, papai! Corre, gente! Corre, tubarão! Isso! Isso! Olha o tubarão! Olha o bandido! Cadê? Toma, bandido! Tá, agora vamos fazer o seguinte... O nosso helicóptero tá logo aqui! A gente pode desenterrar uma coisa e jogar logo... O tubarão, porque é a nossa... É! Atacar com o helicóptero e tudo! O que você acha? Boa! Sobe aí, xiii! Ai, tô indo! Hã? O God... Papai, o que é isso? Sai daí, bebê! É o Godzilla Sigma! Eu vou aqui! Sigma! God Sigma! Vai, papai! Cadê o Mocuinho? Olha lá embaixo! Olha lá embaixo! Olha lá embaixo! Troca-se esse apestado aí! Cadê os tubarões? Aqui, filho! Pera aí, papai! Aí, ó! Pula! Yeah! Yeah! Calma, seu trouxa! Filhos, está sendo sugado pro outro universo! Ah! Eu tô comendo! Eu tô comendo! Eu tô comendo! Não! Tá bem preso, família! Ah, McQueen! A gente tá preso numa jaula muito minústica! O que esse cápula vai falar? McQueen, por que você prendeu? A gente aqui, cara! A gente do Fernando pra você! A gente só te explodiu! Ah, McQueen! Vocês explodirão os meus amigos! E agora apagarão! Apagarão, papai! Filho, pera aí! Eu queixo a matona de irritar ele! Filho, eu já sei uma forma que eu posso irritar ele! Abre o YouTube aqui no celular! Calma aí! Deixa eu me esquecer, não! Vai colocar o quê? Barulho de... Engenharia da lua? Aqui, ó! Eu vou passar de pobre pra rico hoje na era do gelo! Ou seja, em épocas... Corre, Piongamer! É a única fraqueza do McQueen! Ai, McQueen, olha esse vídeo aqui, cara! Olha esse vídeo aí, McQueen! Você vai ver! Você vai chorar, cara! Ah! Já, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo aqui, eu escorpo... McQueen! Você! Não é páreo para isso! Ah, não! Eu vou ter um desligamento na jaula para desligar o celular! Ah, eu vou sair, papai! Ah, eu vou sair, criou a minhoca! Ah, eu fui cadê do regu-do! Eu criou um buraco de minhoca! Ai, minhoca! Regu-do, 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 regu-do! Regu-do! Ah, eu saí! Que isso! Eu fico Shirook! Yeah! Eu saí, papai! A música! A música! A música! Papai! Agora é hora de mostrar que a família do Homem-Area não tá aqui pra brincadeira! Sim, seu ôn! Obligo! Nunca mais falar mal do meu lindo Escortes! Mais uma aventura vencida. Mais uma vitória da Família Aranha. Congratulado, galera. E eu amo os vídeos do Scorpion Gamer no Brasil. Eu amo Scorpion. Eu amo Gamer Costa. Eu amo Mana Gamer. Eu amo Michael Kod. Eu amo Maurício Moura. E eu amo todo mundo. Eu amo. Love and peace for everybody. Good night. Good morning. Hey, kid. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget.